Bom dia pessoal do YouTube. Hoje eu estou aqui na casa de Ariane, a moça do projeto. Então, nós estamos aqui preparando o nosso projeto. Toda semana a gente faz um pouquinho, planeja um pouco. E hoje eu vou filmar aqui, é o jardim dela. Tem esse jardim aqui, é dentro da casa dela. Tem muitas plantas bonitas e o motivo de eu fazer esse vídeo é porque tem uma borboleta muito bonita aqui. Que está visitando aqui as flores. E enquanto eu entrava para pegar o celular, ela deu uma saída. Mas eu vou continuar filmando aqui porque eu já estou vendo um voltinho passando ali. E talvez seja ela, se for, ela vai voltar e a gente filma novamente. Então, eu vou dar uma mostradinha aqui nas plantinhas de Ariane. Que é só um pouquinho do que ela espalhou lá fora. Mais pra cá. É, aqui são empates e outros beijos. Tem do branco. Branco. Essa cor que linda. Esse tipo aqui, aqui é beijo. Esse branquinho mesclado, lindo. Essa íris da praia, que abriu agora. Coleus. Tem Bromelhas Por todo canto. A zaleia. A zaleia está com flores. Essa zaleia está novinha. Mas está com flores. Aqui tem essas dracenas. Dracena, não é essa daqui? É. Muito linda essa Begonha. Begonha Rex. O lírio. Da paz hoje florido. Isso aqui. Eu não sei o que é isso aqui. Está parecendo sálvia. Mas eu não estou sabendo. Está tão bonito que eu não sei nem o que é. Depois eu vou descobrir. A bromelha botou a bromelha. No tronco. A bromelha no tronco. E hoje ela vai me ensinar como plantar no tronco. E essa está florida. Olha que coisa linda. A flor da bromelha. Nem sabia que ela botava flor. Pode ir por aqui. Essa cistácea aqui. Paria gato. Está com blusinhas também. Aqui é bastão do imperador. Olha que coisa linda. Muito bonito. E tem rosa do deserto. Tem Érica. Érica. Tem uma bromelha. Onde? No tronco. Sim. Ali parece uma zebrinha. Essa vermelha lilás. Aqui é a rosa da bromelha. Essa aqui eu já mostrei. Já vou mostrar aqui. Que tem rosinha. Só que não está se desenvolvendo bem. São as rosas porque está na sombra. Tem que tirar elas daqui. E botar no sol. Aqui. Como é o nome? Violeta, né? Não. Violeta não. É essa daqui. Orquídea. É não. Essa daqui. Essa aqui é... Não é orquídea não. Já duas vezes que eu vou mostrar. Eu sei o nome dela. E quando chega... Eu só penso que é orquídea. Eu esqueço. Não é orquídea não. Daqui a pouco eu volto e mostro novamente. Olha a íris. Que coisa linda. Sim. Esse pneu aqui tem várias coisas. Tem até empate. Não. É boca de leão. Branca. É torenes. Que a gente chama boca de leão. O amor perfeito. Mas o nome científico é torenes. E eu vou voltar aqui pra... Pra Hortência, minha filha. Lembrei. Hortência. Coisa linda. Tem duas flores bem grandes. Da Hortência. E... Ali tem a avenca. Tem de tudo aqui. Muitas que eu não conheço o nome. Não sei falar delas. Olha essa aqui. O jardim é pequeno, mas dá... Socorro. Eu acho linda essa. Dá um... É um tipo de... Um vídeo tranquilamente. Aqui, sabe como é? Essa aqui. Essa daqui. Bonsaio. Como bonsaio. É, mas tem o nome, né? Da planta. É. E eu também... Não consigo lembrar no momento, não. Não vou estar falando de nome que eu não conheço. É. Porque eu estou falando muito nome trocado. E as pessoas... E essa aqui? Me dizem de volta. Essa daqui. Essa daqui... Eu sei, mas não estou lembrando. Ela gostou desse cartão. Eu acho que até tenho dela em casa. Dólar? Olha. A mulher tem dólar. Esse não é dólar, não. Esse aqui é dinheiro em penca. Ah, é dinheiro em penca? Melhor ainda. É dinheiro em penca. O que é que é a... Essa daí é... Olha que linda. A de maio. A flor de maio. Ela está bem prestes a botar. Já vai botar. Está chegando. Engraçado. Ela deve ser de outubro, porque já passou maio. Já. E ela não botou. E ela tem mais de antes. Essa daqui também é bromelho? É um espécie. Então... É aqui a orquídea. Que orquídea tem aqui. Que maravilha. Isso é muito bom. Isso está no meio das flores. É tudo de bom. Olha esse aqui. Olha o... Esse foi o que tu trouxesse lá de casa ou não, né? Foi. Deixa... Ele vai ficar muito lindo aqui. Vai subir. E essa palmeira. Eu levei os coquinhos lá para casa. Olha só. Vai ficar diferente aqui. Está ficando escuro. Cadê? Eu levei esses coquinhos e plantei. Achando que não nasceu ou que demorava. Nasceu rápido. Cada um. Virou um pezinho. Está lá. E eu acho que eu vou levar mais. E eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Aqui. Desejando a todos um bom dia. Nós vamos continuar ali planejando. E fiquem aí com essa orquídea maravilhosa. Com essa íris da praia. E um beijo. Está abrindo a amarela. Um beijo para todos. Breve vai abrir a amarela. É. Fecha com esse...